No bairro Terra Nova, todo mundo conhece. A inclinação das ruas dificulta a vida. É difícil, viu? As mãezinhas mesmo que tem as crianças na escola aí, todo dia com carrinho, com três, quatro crianças do lado. E dá dor de cabeça não só aos pedestres. Do alto é possível ver a extensão do muro de arrimo que teve que ser construído para apoiar a terra e nivelar o solo. De perto, o tamanho impressiona. Mais de cinco metros de altura que foram construídos há pelo menos dez anos e que precisam de atenção especial. Agentes da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo avaliam tudo para verificar as condições. A gente observa evidência de movimentação desse muro de arrimo. Muro embarregado, trinca no chão, tanto no piso da sua casa, no muro. Tudo isso é retratado agora para prevenir os riscos quando a chuva vier. O problema é que entre dezembro e março é o período das chuvas. Então, nesse período, é importante o monitoramento. E para a Defesa Civil monitorar, ela precisa saber as áreas que ela precisa monitorar, precisa saber o grau de risco dessas áreas, precisa saber o número de moradores dessas áreas, para que eles já possam deixar preparadas as ações preventivas e ações de emergência. A importância disso é para a evolução do problema. Esse trabalho, ele vem nesse alinhamento. Mensurar e ajudar-nos tecnicamente a verificar a intensidade daquele problema, para que ele possa ser combatido mais rápido. Esse trabalho reforça vistorias que já haviam sido realizadas em 2014 e também inclui novos pontos indicados pela Defesa Civil. Ao final dos trabalhos serão produzidos os documentos, com orientações que podem, inclusive, evitar tragédias. Nós fazemos um relatório, nesse relatório fazemos a caracterização da área. Para isso, a gente vai percorrer as casas, vamos atrás da casa, olhar como está a situação do talude. E aí, a partir disso, vamos classificar o grau de risco e sugerir as intervenções. Para que as pessoas não possam sofrer os danos eventuais. E essa é a nossa principal prioridade, preservar as vidas. Além de deslizamentos, estudos contra enchentes, os riscos são divididos em quatro níveis, de baixo a muito alto. E a tecnologia ajuda nas identificações, além de drones, o GPS, tudo para aprimorar os registros. São dois dias de trabalho intenso, que esperam ter como resultado sossego aos moradores. É muito importante isso daí. A gente tem que ser avisado, né? Porque, de repente, vai uma chuva forte, e aí aquilo lá desbarranca e cai na cabeça de quem? Da gente, pô.